Na véspera de Natal aconteceu uma ação muito bonita. Voluntários se uniram e passaram o sábado cozinhando para ajudar o próximo. Foram montadas diversas marmitas para atender pessoas que estão em situação de rua ou passando por momentos de dificuldades. Esse projeto já acontece há 10 anos. Primeiro eu levava para algumas famílias, umas 3 ou 4. Aí depois eu aumentei mais um pouquinho. Há 5 anos atrás eu comecei a fazer aqui no Palhoça. E esse ano eu senti no meu coração que ao invés de trazer as pessoas, eu precisava ir até as pessoas. As pessoas estão precisando um pouquinho mais do nosso tempo, do nosso carinho, da nossa atenção. Então eu resolvi esse ano levar essa comida até elas. Os voluntários capricharam no cardápio que teve. Feijão, arroz, macarrão e carne. Tudo feito com o tempero especial, amor e carinho. As famílias que foram assistidas ganharam refrigerantes, bolos, entre outros produtos. Eu vou até a assistência social e peço para eles, olha, existem pessoas aqui que estão passando por um momento difícil, que estão precisando de alguma cesta básica, vocês podem me informar o endereço dessas pessoas? Aí eles me informam e eu procuro essas pessoas e falo para elas que elas foram contempladas com esse almoço, esse ano, se elas aceitam. É dessa forma que a gente trabalha. É claro, para que esse trabalho se torne realidade, é fundamental o apoio da comunidade que sempre colabora com as doações, além dos voluntários que dedicam o seu tempo para ajudar nessa ação. Depois de uma matéria exibida pela NTV, o grupo conseguiu mais doações neste ano. Deus usa cada um de nós e ele dá um dom para cada um de nós. E se nós colocarmos esse dom a serviço do nosso irmão, a nossa vida vai ser muito, mas muito mais feliz e a gente vai ter muito mais paz. Queria agradecer de coração, né? A Maria não está passando muito bem, mas ela veio com todo carinho, né? Para ajudar a gente. E as empresas, né? Não vou falar o nome de nenhuma, que vai que eu esqueço de alguém que nos ajudaram. Mas a Rafa, lá da cabeleireira, né? Que ajudou bastante a gente também, que postou nas redes sociais lá e ajudou bastante a gente esse ano. E todo mundo, né? De forma geral. A Fá, ela é voluntária pelo segundo ano. Doar o seu tempo tem grande significado. Eu entendi que esse ano não adianta você ter tudo se você não puder dar nada para o outro, né? Então a minha procura aqui é tentar doar um pouquinho do meu tempo, do meu amor, né? E ajudar a Ângela nessa empreitada tão bonita. E de nada vale todo o resto, se você não tiver assim, nem que seja um pouquinho do seu tempo. Porque o tempo, ele é muito valioso. Aí ele não volta mais, mas aquele tempo que você dedica ali pelo outro, vem e recompensa muito, muito maior para você. Eu queria agradecer imensamente todas as minhas clientes que, na hora que eu pedi a ajuda delas, elas se prontificaram e me ajudaram. E também as pessoas que me seguem nas redes sociais, porque eu expus ali, né? Que eu fazia parte desse projeto e algumas me chamaram e se prontificaram também a ajudar. Então, muito, muito, muito obrigada. A próxima ação que a Ângela realiza já tem data. E, claro, mais uma vez ela precisa do apoio da comunidade, com doações para deixar a Páscoa ainda mais doce para muitas crianças. Então, a gente conta aí com todo mundo que puder doar chocolate para a gente, que a gente quer cuidar dessas famílias, dessas crianças, levando um ovinho de Páscoa para elas na Páscoa. E, claro, mais um ovinho de Páscoa ainda mais doce para deixar a Páscoa ainda mais doce para deixar a Páscoa.